Música Dando continuidade às palestras de hoje de manhã, convidamos o concedêrio Hélio Parente. O concedêrio Hélio Parente é do Tribunal de Corpo dos Municípios do Estado do Ceará, formado em direito pela Universidade Federal do Ceará, foi procurador da Assembleia Legislativa do Estado, onde foi procurador-geral. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a recepção do presidente Marcos Peixoto, aqui no Rio de Janeiro do Sul, onde estou testemunhando, presidente, que o povo da Lúcia, que o povo fosse que está dentro e talvez o margem do Brasil. E também gostaria de agradecer mais uma vez por estar aqui, com a gente do Ibe, na questão das ouvidorias. Eu quero também saudar o nosso conselheiro César Miolo, que ele estivesse aqui presente comigo, eu acho que é importante você poder passar nessa compareça aqui, fique aqui com o meu lado, porque, como o Gilberto já se mostrou aqui, e aqui eu vou falar só de ouvidorias, que existem nove tribunais de contas que não têm as ouvidorias de traçado, não têm a sua estrutura organizacional. E isso que parece ser uma coisa sem relevante, isso nos expõe, porque, ao manter as ouvidorias, além de estar descumprindo as resoluções da Tricom de 2011, fecha um canal de comunicação entre os tribunais e a sociedade. Fazendo isso, a crítica aos sistemas de controle, que é um órgão califérico na estrutura da democrática brasileira, ela se acentua de forma mais compudente. Então, eu até atribuo todas as decisões decentes agora, esse posicionamento do Supremo, também da interpretação diferente, é um artigo primeiro do Instituto de Poderidade Leger, que é complementar a 64, a esse mal-olhado em relação ao sistema. Há um certo preconceito em relação ao sistema de controle que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos agir e reagir. E as ouvidorias são importantes nisso. Então, aqueles nove tribunais de contas, que eu não sei se estão aqui representados, que não têm sequer na sua estrutura urbana nacional o modelo das ouvidorias, deveria repensar e criar, até consultei o presidente Valdeci, passou por um dia a chamar atenção nesse aspecto, estou fazendo aqui a orientação dele, ele faz com mais afetosidade, eu estou mais decisivo, é questão de natureza. Mas é porque eu fiquei impressionado com esse trabalho, nós estamos acompanhados com o Jássio. E se fizer um parâmetro em relação às ouvidorias, as ouvidorias estão piores na estrutura urbana nacional do que as ouvidorias. que também são importantes no sistema de controle. Mas o nosso case, o que a gente tem que lutar, o que a gente tem que demonstrar, é que as ouvidorias são importantes. Eu tinha feito aqui um... Olha, onde aqui tem que ter a Mariana, que é a servidora do tribunal, a Mariana, que é a servidora do tribunal, que coordena a ouvidoria no Tribunal de Contas do município do Ceará. Eu também entendo que lá, a nossa estrutura, ela é funcionada de carreira e a coordenadora. Não existe um proceder do Tribunal de Contas com o chefe do ouvidorio, mas eu acho que é imprescindível que tem que ter um conselheiro ouvidor na nossa estrutura pessoal. Não tem, mas acho imprescindível que nessa estrutura que seja criada, que exija a figura do conselheiro ouvidor. O que é importante. Porque, no final de contas, é o conselheiro que está à frente do tribunal ou o conselheiro que representa o tribunal. Então, a minha palestra era sobre a estrutura do que é a ouvidoria, para que serve a ouvidoria, qual é o conceito de ouvidoria, qual é a finalidade, as etapas para instalar se estão no ouvidorias no lado de contas e o funcionamento é no ouvidorio. Mas, eu estou olhando aqui, eu já estou há cinco anos no sistema de controle, já compreendo, já entendo que, do que eu vejo aqui, todos têm ouvidoria no seu sistema de controle. Todos têm na sua estrutura organizacional. E, ao fazer isso, eu falo do conceito, falo da finalidade, que é o cumprimento da Carta de Curadagem, com o décimo encontro do CECOL, na regiões aprovadas, pela resolução conjuntada com o CECOL, 08 e 14, e resolução posterior. Então, a ouvidoria, para considerar o maior recurso da interação com a sociedade, a sociedade expõe um canal mais efetivo de procuração do controle e avaliação da autoridade da gestão pública. Digo também as etapas da instalação de ouvidoria no canal de contas, objetiva, atribuições do ouvidor, organização de serviços para estados e procedimentos a serem seguidos, disponibilização de arquivo e capacidade da institutura e canal de comunicações disponibilizados. E eu estava vendo ali no marco de edição apresentado do Conselho de Javes que alguns aspectos dessas definições, dos pontos importantes, não estão sendo obedecidos. Nós não tivemos com exceção de dois ou três tribunais, nós só tivemos dois ou três tribunais, senão o Javes pode até me confirmar que teve nota 4 no nosso MDC. Então, fechou-lhe só três tribunais, não é isso? O de Minas, os municípios do Ceará, e um terceiro do Rio Grande do Sul. Os demais não tiveram essa pontuação, quer dizer, tem a estrutura orientacional, mas não tem cumprimento nessas etapas que é importante. Então, aqui, eu relembro que são essas etapas, o objetivo e finalidades, desde elas, contribuir para melhorar a melhoria da gestão do Tribunal dos Ovos e Entidades, concorrer para ser observados os princípios constitucionais, e a mais importante para mim é ter com finalidades a aproximação da instituição com o cidadão contribuindo para a melhoria constitucional, social, público de resistência e acompanhamento das manifestações realizadas, deixando claro o prazo para o atendimento. É só receber, ter o canal e não ter a resposta. Então, assim, nós precisamos, como se chama de controle, incentivar e cobrar disso do nosso internamente para que a gente atenda essas finalidades. E isso é o papel próprio do ouvidor. Seja o ouvidor conselheiro, seja o ouvidor sem ter receios de tais condos do tribunal ou de tais condos dos membros ou do próprio servidor do tribunal, coordenar e administrar as atividades da ouvidoria, lá para ir coordenar o plano operativo e administrar os eficientes dos recursos disponíveis nessas atividades. A organização do serviço prestado, receber e registrar todas as demandas sobre os atos administrativos, receber e guardar, arquivar isso, só de citar os órgãos competentes do tribunal. Informações sobre a demanda, se não ficar a informação só na ouvidoria e não repassar para o setor demandado do tribunal, que está sendo plediado, o ouvinte está plediando, acompanhar o desenvolvimento da implantação e como materializados no meio de comunicação e facilitar o acesso ao cidadão. Nisso, o tribunal de contas do município do Serac fez uma inovação no final da palestra, eu vou mostrar, mas já tive uma atualização aqui da presidência do tribunal para ser disponibilizado para quem quiser adotar esse mecanismo. E emitir e controlar os relatórios gerenciais pertinentes às atividades da ouvidoria, devendo contemplar a qualidade de manifestações por espécie. E lá, a nossa experiência, além de nós termos criado a ouvidoria, além de termos implantado todas essas etapas, a gente foi aos municípios, fizemos vários seminários explicando o que é a ouvidoria, ensinando à população como fazer uma reclamação, como solicitar uma demanda da ouvidoria e tem tido muito bons resultados para nós. Aí nós disponibilizamos uma equipe própria, o tribunal hoje tem uma equipe própria, coordenada, de novo, pela doutora Mariana, própria, para a ouvidoria, promovendo a capacitação dos servidores e total ouvidoria de declaração de óbvios que faça acesso a todo. A nossa ouvidoria é na entrada do tribunal. Assim que a pessoa chega no tribunal, precisa se dirigir ao protocolo. O projeto chega à ouvidoria. E as reuniões da NART de comunicação disponível, correspondência, o Fax, o Vida da Fônica, o Vida da Fônica, os 0800 que o Conselho de Valdeci tanto fala nas suas entrevistas ao final. E aí, uma vez instituída ouvidoria, alguns aspectos são relevantes para a licença de self-pensão. Cumprida a fim da determinação do palárico, onde me impressionou muito a palestra do slide da doutora Carine do Espírito Santo em que os artigos 48, 48, os tribunais quase que não cumprem o que determina a lei de transparência. Eu acho que na live a gente está muito melhor se tivesse feito a pedra da geografia sobre a lei de essas informações, eu acho que todos os tribunais estariam cumprindo. Mas a gente precisa implementar isso de uma forma plena para buscar efetivar transparência e o direito de acesso à informação oferta um núcleo externo e interno de informações e dados de sugestão. Incluir isto no plano estratégico, isso é importante, é importante que o MPC exista sobre esse aspecto da ouvidoria que é para cobrar e para a inclusão da ouvidoria no plano estratégico, estratégico, elaborar plano de ação, definir metas, instituir uma crise de negócios e a ouvidoria, uma admissão, negócios, pessoas e equipamentos e elaborar cada de serviço ao cidadão que também é muito importante a resposta da ouvidoria. Bom, eu termino aqui, mas a minha novidade que estou aqui para cá foi o nosso aplicativo. Nós desenvolvemos um aplicativo para ser baixado tanto no iOS como no Google Play e que esse aplicativo tem outras funções, nós temos a tela desse aplicativo, tem eleições, e aquilo nós temos todos os assuntos julgados no caso do tribunal com a relação dos gestores que tiveram o poder desaprovado, separando quem tem contra o tribunal de autoridade, quem não tem contra o tribunal de autoridade, quem tem para ser favorável, quem tem para ser favorável desfavorável, nós temos esse aplicativo que se você clicar ali nas eleições, aparece o município e o nome dos defesos e gestores, nós temos uma consulta de processo também pelo aplicativo que vai direto no nosso site de consulto do processo que é exatamente, mas nós temos, que para mim é o público lugar desse aplicativo que é a ouvidoria, quando eu clico aqui nós recebemos a demanda da ouvidoria pelo aplicativo, nome da pessoa, telefone, se você quiser anexar uma imagem, anexa a imagem e isso vai direto para o nosso sistema de controle, lá a ouvidoria, cai com o e-mail a ouvidoria já para nos dar uma resposta. isso facilitou ao cidadão ter contato direto, porque é só baixar o aplicativo e todo mundo hoje tem telefone celular, todo mundo sabe manusear esses aplicativos celulares, então esse eu acho que foi nosso grande ponto do gato, esse aplicativo que está sendo implementado agora, hoje temos 60 dias que nós fizemos isso lá no tribunal e eu acho foi uma ideia muito feliz tanto da parte reformática como do gato e junto desenvolvendo esse aplicativo. Então, com isso, eu quero encerrar minhas palavras e agradecer mais uma vez ao presidente da URI, ao senhor da URI, essa oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado. Vamos dar o nosso presidente em nome de contas do Cala Guas, Otávio Gassa, entrega o certificado. do Cala Guas. do Cala Guas.